Como é feita a entrega dos aviões turbo-hélices? Vamos te contar nesse vídeo, então! Quando se trata de entregar uma aeronave, os jatos water-body, aqueles de dois corredores, geralmente não tem problemas de ir da fábrica direto para a casa dos seus clientes. Isso em todo o mundo. E hoje em dia, cada vez mais os jatos de corredor único também podem fazer viagens cada vez mais longe sem parar. Mas que tal entregar jatos regionais e aeronaves turbo-hélice? Afinal, existem companhias aéreas em todo o mundo que possui aeronaves turbo-hélice. E essa entrega, claro, tem um negócio todo especial aí. Gente, pra me ajudar nesse vídeo, escreva aqui nos comentários qual foi o seu voo mais longo e eu vou te contar que o alcance dessas aeronaves limita-se aos voos regionais. Isso geralmente de cidades menores para centros urbanos maiores. No entanto, as fábricas de aeronaves, por exemplo, como o Dash 8 e o ATR 42 e 72 são pouco distantes do resto dos seus clientes no mundo. O Dash 8, por exemplo, é fabricado no Canadá, enquanto os aviões ATR são montados na França. O ATR 72 tem um alcance de 1.500 quilômetros. Portanto, não seria capaz de voar sem escalas das suas fábricas lá em Toulouse, na França, como por exemplo para a Buda Air do Nepal. Então, algum planejamento especial é necessário para tirar do ponto A e levar até o ponto B. Minimizar o peso é uma forma mais clássica e mais óbvia para aumentar o alcance da aeronave. Existem várias maneiras de fazer isso. Talvez a mais eficiente, claro, não ter passageiros e bagagem a bordo. A ausência ali de 70, 60 passageiros e as suas bagagens fazem sim uma grande diferença no alcance do avião. Além disso, como os próprios assentos são pesados, eles geralmente são despachados para o destino separadamente, sim, em vez de serem instalados direto na fábrica. Portanto, o avião vai vaziozão. Não estou falando de todos os casos. Em alguns casos. Portanto, sem assentos, sem passageiros, sem bagagem, o alcance do turbo hélice é aumentado em muitas vezes. Geralmente em centenas de milhas náuticas. Mas a principal estratégia, é claro, é fazer o famoso pinga-pinga. Por exemplo, a Ethiopian Airlines, que tem os seus Dash 8. E como é que eles são entregues? Eles saem de Toronto, passam em Goose Bay, vai para Reykjavik, Manchester, Roma, Cairo e, finalmente, a Dizababa. Imagina que divertido quem está pilotando estes voos de entrega de aviões. Mesmo com aeroportos adequados ao longo do caminho, algumas fotos exigem cálculos extremamente cuidadosos, devido a que a distância entre um aeroporto e um outro. Aeroportos, no caso, adequados para receber aquele tipo de aeronave. Se houver qualquer falha, você já sabe o que acontece, né? E ventos e as condições metrológicas também devem ser levados em consideração. E às vezes, estes voos só podem ser operados quando as condições são perfeitas ou favoráveis. Ou seja, também nada disso aí, vida louca, ah, vou entregar o avião porque não é bem assim que funciona, não. Claro que tudo tem seus perigos e voos sobre o oceano especialmente são mais perigosos. Isso significa incluir equipamentos de sobrevivência e botes salvidas. Sim, sim, sim. Acredite, isso existe em alguns voos de entrega de aeronaves. Porque, afinal de contas, quem pousa na água no meio do oceano lá tem que se virar para sobreviver. Ao que parece embarcar em um voo de longo curso para entrega de aeronaves, especialmente as turbo-hélice, é um desafio um tanto de resistência, que requer sim um planejamento cuidadoso. Afinal de contas, ninguém quer virar um náufrago da vida lá, um Wilson da vida lá. Bom, o vídeo de hoje acabou. Acabou bem rapidinho, o vídeo de hoje acabou. Então, galera, se você gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo!